Olá, bom dia! Bom dia, sejam bem-vindos ao Aula em Casa. Eu sou a professora Ana Cláudia Guedes e estarei ministrando a aula do primeiro ano do Ensino Fundamental. Estou muito feliz em participar deste momento de interação e aprendizagem. Aprendizagem não só para você, mas para mim também. Estou aprendendo muitas coisas. Porque a aprendizagem é isso, troca de ideias, troca de conhecimentos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de mandar um grande beijo para os meus alunos do primeiro ano da Escola Municipal Sociólogo Herbert de Souza, Viana, que fica lá na Cidade Nova. E não poderia deixar de mandar também um beijo para os meus alunos do CEMEI Padre Cláudio Dalbon, que este ano está no primeiro ano. E um grande beijo para todos os alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino, que hoje também são um pouquinho meus alunos. Hoje, nós iremos estudar sobre os números e a presença deles no nosso dia a dia. Lembrem aí, onde é que vocês veem o número no seu dia a dia? Tentem lembrar. Praticamente em todos os momentos. Eu vou trazer uma imagem para vocês, muito interessante, que mostra que nós vemos os números constantemente. Agora nós teremos uma imagem, vou mostrar uma imagem para vocês, que tem muitos números. Temos os números, temos os dias da semana, os meses do ano. Olha aqui, e cada mês do ano é representado por um número. Janeiro é o número 1. Fevereiro, o número 2. Março, o número 3. Abril, ó. É representado pelo número 4. Maio, é o mês 5. Junho, 6. Julho, 7. Agosto, 8. Setembro, 9. Outubro, 10. Novembro, 11. Dezembro, 12. Olha aí os números no calendário. Tanto representando o nome dos meses, quanto a quantidade de dias, quantidade de dias da semana. E agora, nós iremos ver uma outra imagem, que também tem os números. Vocês sabem o que é isso? É um pódium. Nós vemos sempre em corridas, competições, da premiação. Olha aqui a presença do número. Número 1, número 2 e o número 3. Vamos lá, em mais uma imagem? Vocês já viram isso? Aonde será? Pensem aí. Isso aqui é um código de barras. Código é essa numeração que eu tenho aqui. E barras, por causa dessas barrinhas aqui. Ele serve para nós identificarmos onde está um produto, a validade dele. Nós vemos em supermercados, nos produtos que nós compramos. Vamos ver outra imagem? Aqui, isso aqui é uma pirâmide. Ela é muito conhecida lá no Egito, porque lá eles tinham sábios matemáticos, que não tinham régua, nem fita, mas inventaram uma forma de contar. Eles pegaram uma corda, deram um nozinho, davam espaço, davam outro nozinho, e esses espaços tinham tamanhos iguais. E formaram esse desenho, para poder se medir, ter noção de espaço e de quantidade. Nós já prestamos atenção que o número está em nossa vida constantemente. Agora, eu vou contar um pouquinho da história de como começou os números. Vamos lá? Feche os olhinhos. Se imaginem dentro de uma caverna. Há muito tempo atrás, quando os homens viviam dentro dessas cavernas, eles não sabiam o que era número. Mas sentiam a necessidade de contar. Porque eles saíam para pescar, caçar. E aí, como eles não sabiam escrever os números, eles pegavam ossos, gravetos e faziam risquinhos nesses ossos para saber que cada risquinho significava algo que ele tinha caçado ou pescado. Aí, com a evolução dos tempos, ele já saiu da caverna e foi viver em outro canto. E já havia necessidade de maior número. Ele foi colher, plantar, criar animais. Então, a quantidade era muito maior. Ele não podia estar fazendo risquinho nos ossos. E nem gravetos. Ele ficou imaginando. Como será que eu vou fazer essa contagem? Aí, ele inventou a história da pedrinha. Eles pegavam pedrinhas e colocavam dentro do saco para cada animal que eles tinham. Quando os animais iam pastar e voltavam para o cercado, eles retiravam do saco as pedrinhas. E se sobrasse pedrinha, eles já saberiam que algum animal tinha sumido. Iam atrás dos animais. Nós já vimos a importância dos números no nosso dia a dia. E depois, com a evolução maior, foi a simbologia que hoje nós estudamos. Os números que vocês estudam na escola. A grafia dos números. A quantidade. Olha aqui esses conjuntos. Conjunto de cachorro, de gatos, de casas, bola, dinossauro. Os meninos amam dinossauro, né? Gatinho, peixes, carros, elefantes e girafa. Isso aqui são conjuntos. Vocês sabem o que é conjunto? Conjunto são agrupamentos, reuniões de elementos. Aqui, todos esses aqui formam um conjunto. E cada conjuntinho desse é representado por um número. Vamos contar quantos cachorrinhos tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Como é o número dez? É o número um e o número zero, que representa. Certo? Então, agora nós temos os números. É o símbolo numeral. Para identificar quantidades e facilitar nossa vida. Porque seria muito difícil andarmos com um monte de saquinhos de pedrinhas. Já imaginaram? Agora, vou mostrar para vocês a imagem de uma musiquinha. Que ensina os números e eu sei que vocês amam. Bora lá? Vamos cantar juntos? Vamos lá? Um, dois, três indiozinhos. Quatro, cinco, seis indiozinhos. Sete, oito, nove indiozinhos. Dez no pequeno bote. E eu navegando pelo rio abaixo. Quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos indiozinhos. Quase, quase virou. Mas não virou. Bora lá, canta? Um, dois, três indiozinhos. Quatro, cinco, seis indiozinhos. Sete, oito, nove indiozinhos. Dez no pequeno bote. E eu navegando pelo rio abaixo. Quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos indiozinhos. Quase, quase virou. Mas não virou. Gostaram? Aprenderam? Vamos cantar, contar, aprender os números. Nós aprendemos hoje sobre os números. E a presença deles no nosso dia a dia. Vamos tomar um pouquinho de água. Se espichar um pouquinho. Damos preguiçada. E voltaremos com o exercitando. Qual das figuras abaixo marca o dia da semana, mês e ano? Temos quatro alternativas. A, B, C e D. Pensem aí na resposta. Questão dois. Circule o numeral correspondente aos elementos de cada conjunto. Conte os peixinhos. Vejam quantos tem. E vocês vão procurar o número que representa. E fazer um circulozinho. As bolas, a mesma coisa. As pipas, quantas pipas tem. E vão procurar o numeral correspondente. Os índios. Lembra da música dos índiozinhos? Vejam quantos índios tem. Procure o número que representa a quantidade de índios que está aí. E a tabela dos números. Os números que estão faltando. Contem. E aí vocês irão verificar qual o número que está faltando. E depois vai realizar a atividade. Já, já voltamos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Qual é o número aí embaixo que é igual a esse aqui? O número sete. Vamos procurar? Aqui, achei! Então, eu tenho sete peixinhos. Vamos lá? A quantidade de bolas. Vamos contar as bolas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos ver o número aqui embaixo que se parece com o nove? Não, não, esse não. Achei! Nove! Nove bolas. Temos nove bolas. E as pipas? Vamos contar as pipas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Temos oito pipas. Vamos ver qual o numeral que parece com o numeral oito? Dois, sete, quatro, oito. Achei! Oito pipas. Temos oito pipas. Os índiozinhos. Lembram da música que nós cantamos? Vamos contar os índios. Um, dois, três índiozinhos. Quatro, cinco, seis índiozinhos. Sete, oito, nove, dez índiozinhos. A quantidade da música. Cadê o número dez? O número dez é qual? O número um e o número zero formam o número dez. Dois, parabéns para quem acertou. Agora a terceira questão. Observe a sequência e complete com os números que faltam. Vamos contar? Um, cadê o dois? Sumiu? Não. Vamos fazer? Dois. O numeral dois. Vocês sabiam que o numeral dois, eu posso fazer um patinho com ele? Vamos lá, vou ensinar para vocês. Olha aqui, ó. Eu fiz o numeral dois. Fecho, puxo o pescocinho e faço aqui, ó. Vou fazer o biquinho. Fiz um patinho do numeral dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Como é o dez? O número um e o número zero. Depois do dezenove, como é? Vinte. O número dois e o número zero. Vinte. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Como será que é o número vinte e quatro? Digam aí. Qual é o número que forma o número vinte e quatro? O dois e o dois e o quatro, vinte e quatro. E o vinte e cinco. Mas nós podemos continuar fazendo os números. Só que hoje nós vamos fazer até o numeral vinte e cinco. Acertaram? Quem foi que acertou a atividade? Foi fácil, né? Quem acertou, parabéns. Mas quem não acertou, não fique triste não. Você vai acertar. Essa é a nossa primeira aula. Você vai repetir, repetir até você acertar. Não fique triste. Você vai aprender. Agora nós iremos fazer um resumo das nossas atividades. Agora vamos rever o que estudamos na nossa aula de hoje. Nós vimos que os números estão constantemente em nosso dia a dia. Para pegarmos o ônibus, ele nos orienta para onde vamos. Os ônibus hoje tem todo o numeral. Para ir para um bairro e outro, nós temos que identificá-los. Do que usamos. Olha aí. A placa da nossa casa tem uma numeração. Ela serve para identificar o número da nossa casa. O nome das ruas. A próxima imagem. O nome das ruas também, que hoje são identificados por números. Não só por nomes, mas por números também. Vamos ver a outra imagem. Olha aí o calendário novamente. Ele situa onde nós estamos no nosso dia, o mês, o ano, o que nós estamos. Uma outra alternativa é o relógio. Esse aí eu acho que é o que mais usamos. Nós usamos ele desde a hora que nós acordamos até a hora de dormir. Vamos lá para a outra imagem. Olha aí. Onde é que vocês veem esses encartes? Nos supermercados. Lá tem o número. Por quê? Tem o preço, tem a validade do produto. E tudo isso é representado pelo número. Os jornais. Os jornais também têm números, né? Das páginas, dos cadernos. Cada parte do jornal é um caderno. E tem as suas páginas que também temos que identificar os números. A próxima imagem. Tem revistas, livros, tudo isso nós temos que identificar os números. Os livros didáticos têm números para recorte, colagem. Tem os números das páginas, da introdução dos conteúdos. Aprendendo a contar os números, nós nos situamos em qualquer canto. Podemos procurar atividade nos livros, realizarmos a escrita, recorte, colagem. Mas podemos também, em diversas situações do nosso dia a dia, mostrar para os nossos filhos, nossos alunos, que podemos aprender os números. Através de músicas, arrumação dos brinquedos. Arrumando o brinquedo, você pode inserir os números. E vai ser muito mais significativo para ele. Porque quando a gente aprende com significado, a gente fixa melhor. E eu falo isso por experiência própria. Porque uma imagem muito nítida na minha mente, quando eu tinha 3, 4 anos de idade, a minha madrinha sentava numa cadeira de balanço, e me colocava entre a cintura dela e cantava uma musiquinha que dizia Serra, serra, serrador. Quantas tábuas já serrou? E me jogava para trás. Uma, fazia a contagem. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E eu aprendi a contar tão facilmente, sem aquela coisa sistemática de faça, copie. E ela, sem saber, me passou o ensinamento. E marcou, ficou. Aprendi a contar de um até dez. Então, isso nós podemos fazer também com nossos filhos. Em casa, quando for por a mesa do almoço, quantidade de pessoas que tem na casa, sempre fazer uma perguntinha para ele, que ele vai lembrar. Tenha certeza disso. E essa foi a nossa aula de hoje. Sobre os números, sobre quantidade. Espero ter compartilhado o conhecimento com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto